Conhecem as coisas do Espírito Daniel não disse isso? Daniel disse que há pessoas que não entendem nada Mas os sábios entenderão tudo Mas qual é a cidade? Me diga, qual é a cidade? É São Paulo? É Salvador da Bahia? Ele disse, não sei Sim, mas como é que você vai colocar no GPS? Não importa Deus mandou Eu faço Amado, eu quero muito criar gente aqui poderosa na igreja Que faça E depois fica um cartinha Perguntando, arguindo Faça porque Deus mandou Deus diz, eu creio, está na Bíblia, eu creio Meu amado, mas não era um risco Um velhinho sair com a patroa Olha, fé tem riscos Mas não é uma aventura Fé não é uma aventura É acreditar e obedecer Mesmo quando você não sabe o que está na frente Mesmo que não faça sentido De nada Ouça, nossa igreja foi fundada na obediência Quando Deus me deu Quando eu passei um dia aqui na frente E vi um terreno de 10 mil metros quadrados Não tínhamos um tostão Não tínhamos dinheiro Não tínhamos nada Eu entrei aqui e disse Este é o lugar da catedral de Deus Começamos a juntar dinheiro Veio o plano Collor Bloqueou tudo E Deus disse Não para Eu vou provar que eu sou Deus Meus irmãos Nós enchemos 5 sacas das sendas Com brinco, ouro, anel, relógio Não havia dinheiro Você lembra em 1990 Não havia dinheiro Ninguém tinha nada Não faltou nada nesta igreja Eu não compreendi como é que as coisas sucediam Mas meu amado Deus diz Eu creio É um ato de obediência Por isso meu amado No novo testamento Existem 1050 mandamentos de Deus Se você fizer Praticar o que Deus diz Você é um abençoado São testes de Deus Se você vai fazer o que Deus diz Você vai acreditar A Bíblia diz que você vê a glória de Deus Todos os mandamentos são para nosso benefício E olha Deus é sábio Se você ignora o que Deus diz Para mim é loucura Hebreus 12 9 diz Além disso Tínhamos nossos pais Segundo a carne Que nos corrigiam E nós os respeitávamos Não havemos de estar Muito maior submissão Ao pai espiritual E então viveremos Pois eles nos corrigiam Por pouco tempo Segundo o melhor lhes parecia Deus porém nos disciplina Para aproveitamento Afim de sermos participantes Da sua santidade Toda disciplina Com efeito do momento Não parece motivo de alegria Mas de tristeza Mas depois entretanto produz fruto pacífico Aos que têm sido exercitados Fruto de justiça Por isso Restabelecei mãos descaídas Joelhos trópicos E fazei caminhos retos para os pés Para que não se extravie nenhum banco O que nós queremos com esta igreja? Com este povo? Senhora que veio de casa Você que trabalhou o dia inteiro Que veio aqui já no limite Nem jantou Eu quero que você tenha caminhos retos Eu quero que você tenha caminhos retos Vida poderosa Bem edificada Então se você faz o que Deus manda Mesmo que pareça um absurdo Você está edificando a sua vida Sobre fé Fé é crer mesmo sem ver Fé é obedecer mesmo quando não se compreende Fé é dar quando eu não posso dar Porque as vezes Deus até usa as nossas finanças Para nos testarem Para nós mostrarmos Qual é a prioridade da nossa vida Por isso que Hebreus 11.4 diz Pela fé Abel Ofereceu mais excelentes sacrifícios que Caim Pelo que ela obteve um testemunho justo Tendo a aprovação de Deus Quanto às suas ofertas E por meio dela Também mesmo depois do morto ainda fala Você vê Depois do morto Há seis mil anos atrás Nós estamos falando aqui da Abel Porque Abel teve a aprovação Da bênção que ele levou perante Deus Então Deus usa As nossas ofertas Os nossos dízimos Para em atitudes de fé Nos fazer Ou damos por amor e fé Ou por medo Ou por revelação Ou por razão Mas quando eu dou Por cumprimento da palavra Quando eu faço como Abel Que tem a aprovação de Deus Quanto às suas ofertas Eu tenho recompensa Então Amado Dizimar É uma atitude de fé É uma atitude de gratidão Quando você diz Deus está em primeiro lugar Aqui estão os meus 10% do Senhor Aqui estão os meus 10% Que eu vou guardar Porque amanhã vai aparecer um apartamento Vai aparecer uma casa E eu já tenho um recurso E eu vou poder desfrutar Dos outros 80% Então Meu amado Acredite Toda atitude de fé Nas questões de obediência E nesta questão específica De dar Meu amado Tem resultados grandiosos Resultados grandiosos E eu sei Amado Eu sei que Deus Nestes 3 meses Janeiro, Fevereiro e Março Vai fazer coisas tremendíssimas Vai fazer coisas tremendíssimas Se você precisa de ver Deus agir Obedeça a Deus por fé Eu gosto muito de um versículo Já lhe disse que um dos versículos preferidos Que eu tenho É Jeremias 29,11 Jeremias 29,12 Eu é que sei que pensamentos eu tenho E nós não sabemos o que Deus quer Para a nossa vida exatamente Ele disse Eu tenho planos de paz Nada de mal para a tua vida Então não adianta você desejar Mal a um crente Porque não pega Olho grande Está amarrado Como diz o Macedo Não pega na gente Mas Deus disse O fim que você deseja Eu vou te dar Tem uma ala que diz amém Outra ela fica calada Olhando para mim O fim que você deseja Deus vai te dar Se você não reage Batman Reage Então Terceiro lugar Fé Ser persistente Mesmo que você não sinta Amados Eu estou persistindo Com coisas aqui no Brasil Com coisas lá em Portugal Sabe quando eu digo Os nossos irmãos Nós vamos construir A maior catedral da Europa Tem uma turma que diz amém E outra turma diz Como pode O leão vira bode Eu vou ter seis Antenas aqui na porta da igreja Então Persistência Mesmo Sabe Se as coisas estão Trocadas na tua mente Nós não somos Os que retrocedem Hebreus 10 39 Diz Nós não somos Os que retrocedem Para a perdição Somos entretanto Da fé Para a conservação Da alma Amado Pessoas De sucesso São sempre Persistentes Mesmo quando Parece que nada Vai suceder Quarto lugar Fé É persistência Mesmo quando Você está cansado De lutar Eu sei que Deus Trouxe aqui Irmãos e irmãs Já Janeiro do ano passado Fevereiro do ano passado Março Abril E agora chegaram em Janeiro de 2011 Assim Aposto Desculpa qualquer coisa Mas eu estou cansado Já lutei demais Ouça Então é a hora De você dizer em Hebreus 11 27 Pela fé Moisés Abandonou o Egito Não ficou amedrontado Com a cola do rei Antes permaneceu firme Como quem Vê Aquele que é Invisível Meu amado Eu quero Que você dê uma chance Para você mesmo De ser firme Comece a ver O invisível Aquele conforme Hebreus 12 2 Diz Ele é o autor E é o consumador Da nossa fé Então eu sei Que alguns estão aqui Assistindo pela internet Também Estão a ponto De desistir Cansaram de lutar Pelo seu casamento Outros estão a ponto Desistir da escola Da família Da carreira Dos sonhos Dos alvos Antigos Parece que a única coisa Que lhes vem à mente É desiste Mas então eu vou trazer isto Para o contrário Não desista Obedeça Seja persistente Mesmo que você Não esteja sentindo Põe os olhos em Cristo Ele é o autor O consumador da fé Mas apóstolo O senhor não sabe Quanto eu tenho lutado Aqui na igreja O meu marido Ainda não abandonou O álcool O meu filho Ainda não abandonou As drogas A crise não termina Eu não sei Pastor Mas eu até Já nem gosto Mais dos meus pais Peraí Um momento Deixa eu abrir Aqui um parênteses Eu sei que Muitas vezes Filhos e pais Têm Incongruências Mas deixa eu lhe dizer Conforme Paulo disse Em Efésios 6 2 e 3 Olha Você sabe porquê Porque esta semana Eu Estou cuidando Da internação Da minha mãe Num lugar Para ela não ficar Sozinha em casa Eu quando saí Desse lugar Eu disse Para minha esposa Eu Eu não aceito Que a minha mãe Fique aqui Apesar de ser Um lugar muito bonito As velhinhas Muito bonitas Mas alguma coisa Me diz que eu tenho Que fazer algum tipo De esforço Para que a minha mãe Não fique isolada Com pessoas Que estão ali morrendo E Deus deu Hebreus 6 Honra A teu pai A tua mãe Que é o primeiro Mandamento Com promessa Para que te vá bem E sejas de longa vida Sobre a terra Se alguém aqui Nesta igreja Que abandonou Os seus pais E se você Espera viver Muitos anos Abandonando os seus pais Tira o cavalinho Da chuva Você não vai viver Muitos anos Honre O seu pai E a sua mãe Para que te vá bem E sejas Quer dizer que Se não honra Pai e mãe Não vai bem Não vai bem Vai mal Tem muito irmão Que tem velhinha Abandonado aí Cheirando a xixi Dentro de as ilhas Nem sequer vão ver os pais Está lá o pai Quando chega Às vezes já morreu um ano Ah morreu Ai coitado Onde é que está a herança Não espera a herança Cuide do seu pai E da sua mãe Meu amado Cuide do seu pai E da sua mãe Acredita na palavra O bispo Salão Colocou ali no telão Deus não seria Deus Se não honrasse A sua palavra Deus não seria Deus Olha a minha boca Grande aí Deus não seria Deus Se não honrasse A sua palavra Deus não mente Isso aqui Não é conto De fadas Isto aqui É vida Sim mas então O senhor já viu isso Operar na sua vida Meu amado Eu estive para Me botar uma perna Eu tive gangrene Eu tive necrose De tecido Eu fui desenganado Eu andava paralisado Uma perna Em cima de uma cadeira De rodas Você vem me perguntar Se isto funciona Só funciona Deus não seria Deus Se não honrasse A sua palavra Obedeça mesmo Quando as coisas Não fazem sentido Porque tudo em Deus É perfeito É para o nosso bem Tudo coopera Para o bem Então não é Segundo a minha perspectiva É segundo a vontade De Deus Você não imagina O que Deus tem Para a tua vida Meu irmão Não dê nenhum passo Fora da vontade de Deus Apocalipse 14 e 15 Diz um anjo Saiu do santuário E gritou em grande voz Para aquele que se achava Sentado na nuvem Toma a tua foice E ceifa Chegou a hora De ceifar Visto que a seara Da terra Já Diga Chegou a minha hora De ceifar Já amadureceu Então Se você não acredita nisso Não agrada a Deus Porque sem fé Impossível agrada a Deus Mesmo no meio Da dificuldade da vida Acredite Deus disse em Malaquias 3.10 Trazei todos os dízimos Eu vou abrir as janelas dos céus Meu amado Quando você está diante de uma luta Como eu vivi aqui no princípio Há 36 anos Não tinha igreja Andava com nove dízimos guardados Na minha balsa E às vezes Não tinha dinheiro para comer Comia dia sim, dia não E vinha uma voz E me disse Ninguém sabe Que você tem dízimo aí Bota a mão no envelope Quem vai saber? Quem vai saber? Sabe quem é que sabe Todas as coisas da tua vida? Eu comia dia sim Dia não Eu não tinha pai para me ajudar Não tinha sogro rico Não tinha sogra rica Não tinha um vizinho Que gostasse de mim Nada Comia um dia Não comia outro Comia um dia Não comia outro Nove dízimos guardados Na minha mala Eu andava com uma bolsa A tiracolo Aquela coisa do português Uma bolsa grande Para trás e para frente Trabalhava em bom sucesso Era gerendo uma empresa Os primeiros três ou quatro meses Foram danados Mas Deus sabia Que para nós termos o que temos hoje E fazermos o que fazemos no mundo Frank tinha que partir De um coração fiel E eu me recordo Os meus colegas Diziam Português Come, tira, mexe Eu falei não Eu prefiro dever ao mundo Mas depois eu vou pagar Do que dever a Deus E eu me recordo Que quando eu encontrei Igreja de Nova Vida De bom sucesso Primeira coisa Que eu chamei o pastor E disse Pastor por favor Eu tenho nove dízimos Aqui do meu trabalho Tirei Entreguei na mão dele E disse Agora estou livre E o pastor olhou para mim E disse Você é um dos nossos Você é um homem de Deus Meu amado Fé também é louvar a Deus Antes de se receber Hebreus 11,30 diz isso Pela fé ruíram as muralhas de Jericó Depois de rodeado de sete dias Você sabe Jericó era a cidade mais inexpugnável As paredes maiores As muralhas maiores E Deus disse Ponham-se a louvar Ponham-se a querer Durante sete dias Toquem Quebrem os cantos Toquem Música Comecem a louvar O sétimo dia vai cair Meu amado Esta noite Nós vamos louvar a Deus Porque muralhas vão cair Muralhas vão cair Porque fé Não é acreditar Que Deus pode fazer Ou não fazer alguma coisa Porque Deus pode fazer Qualquer coisa Creias ou não creias Fé É você dizer Deus está fazendo Agora Mesmo que eu não veja E eu acredito E eu acredito Muitas respostas estão chegando agora Comece a louvar a Deus E nos cair Dê 30 segundos Levanta das mãos Para o céu e diz Senhor Eu te louvo Eu te agradeço Eu te agradeço Por tudo que o Senhor Por tudo que o Senhor está respondendo Deus nunca responde Deus nunca responde da forma Eu queria Eu queria Eu queria tanto Que você se esganiçasse Conforme eu estou me esganizando aqui Você puxasse lá de dedo Eu creio Eu recebo Comece a agir Contra a tua carne Na tua carne Não acredite em nada Meu amado Deus tem coisa superior A nosso respeito É superior Superior Não é inferior Amado Deus tem um plano melhor O fim que você deseja Vai ser muito superior Deus tem muita coisa Em andamento Deus tem muita coisa Coisa super Diga Coisa superior Gente Diga mais alto Cara Coisa superior Eu sei que você está cansado Eu também estou Meu amado Mas aqui é guerra Aqui é guerra Que é uma voz que te diz É inferior É uma voz que te diz É superior Qual é a voz que você vai ficar Meu amado Diga superior Olha o irmão que está no celular E grita no ouvido dele Superior Superior Eu termino Com a profecia De Daniel 12 Que recebemos este ano Que será o mote Da nossa vida este ano E te levantarás Você vai sair Dessa complacência Desse ostracismo Desse disse Que não disse Que disse Mas disse E te levantarás Para receber A tua herança Isso A herança de Deus Não é doença Não é maldição Não é pobreza Não é miséria É a herança De Abraão Levanta-te igreja Você tem nego Volto Depois a rouquidão Nós vamos tratar Com outra coisa Vai Eu me levanto Para A reação